Outra vez! Oi malta, como é que é? Oi, hoje é dia 30, amanhã é dia 1, ou seja, amanhã é dia de track day. Hoje, quando eu estou a filmar, quando vai sair o vídeo é que eu não sei. E chegou ontem a ontem o radiador, eu deixei lá na DRP Performance porque eu não ia estar a montar os tubos sem chegar o radiador, não ia gastar líquido duas vezes. Deixei lá tudo a correr, os homens agora, estou a montar tudo a correr, é radiador, é tubagem, é uma barra que eu levei de topos também, é short shift que eu também tinha apresentado. Ainda vou levar aqui um punho novo de mudanças, se der tempo ainda me montamos. Ou seja, ainda está tudo numa bagunça, é neste momento, 20 horas e 20 minutos, estou a ir até com eles, vamos mandar vir umas pizzas para eles, porque eu vou aqui ao continente buscar uma saladinha, e vamos estar all night long para despachar o cup, eu não sei ao certo o que é que falta, na volta até já aquilo está avançado, eu estou a ir lá a ter agora de repente, sei que estava o rapaz da ATLAB a finalizar a centralina, o rapaz da checkabout para finalizar o mapa, o Nelson da DRP a acabar toda a parte mecânica, barras etc, enfim, está muita gente a despachar o cup, para amanhã irmos para o autódromo, fiquem por aí que eu vou tentar filmar aqui o desenvolvimento das coisas, vai, até já, fiquem por aí! Olá! Não querias aparecer? Ok, já que estamos na DRP, o que estás a fazer? Cientista? Estás a queimar fios ainda, para uma hora destas? Isto é fio para o quê? Explica-me, como se eu fosse muito burro, que eu sou. Isto é para fazer a ligação da Wideband com a instalação da cabelagem de origem. Ok, malta, este é o rapaz, o tal, que estava a desenvolver a tal centralina dos papapá, os motivos e coisas e cenas. É este rapaz, este é o mecânico, é o mais envergonhado de todos, não quero aparecer. Faz só um voz off, diz-me uma coisa. Estou rouco. Estou rouco. E doente. Deu-me muito trabalho meter este radiador aqui, estavas-me a dizer que os chineses dizem que isto é plug and play, mas não é bem plug and play. É, se for para todos os PSAs é capaz. É, tiveste fazer aqui uns apoios extras, não foi? Sim. Foi aqui um neste canto e um neste... Não sei se vou conseguir mostrar aqui. Não é, mas... Não é. Não é. A malta pensa que isto é chegar e montar, mas não é. Pois não. Teve que levar aqui uns... Uns adaptadores. Pois é. Tens que mencionar isto no vídeo. Pois é. Ah, já. Teve ali um encaixe ali em baixo. Eu vou mostrar. Já, teve que levar ali um adaptador. Isto é tipo meio universal, mas não encaixa aqui bem, 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 bem. Já tens um carro vácuo. Pois é. Já tenho peças vácuo. Temos aqui também já a tubagem. Esta tubagem. Estou lá este apoio aqui. Que é para as fichas dentro. E ainda há pouco não esperaste. Também foi este? Exatamente. E a tubagenzinha, Nelson? Tem bom aspecto? Achas que vale? Vale. Quero um para o meu 1008. É? Também quero. Isto está a ser tudo montado enquanto relógio... Já que estás a filmar é para filmar o service. Ah é? Está bem. Temos aqui o amigo a montar um short shift. Queres aparecer ou não? Também tens vergonha? Opa, vocês e os vídeos. Estamos ainda a montar um short shift. Calma que eu já mando vir as pizzas, meu. Calma que eu já mando vir as pizzas. E pronto. Está tudo a dar gás. A malta só a comer é que buco. Estou literalmente a dar gás. Falta chegar o homem da centralina. Que faz o mapa. Diz que faz o mapa. Que isto agora vai ficar a dar 200. Onde é que ela está? Está aqui. Está aqui. E vai para esta caixa nova acabadinha de lacar. Ai, a grande pinta. Olha para isto. É só o meu número que está ali. Já viste? Até leve. Sim senhor. É este homem. Querem saber quem é? É este rapazola que ainda está aqui. De volta das fichas. Nelson. Acho que as minhas peças estão ali. Não, não é as minhas. Ah, as minhas velhas. Está aqui o meu radiador velho. Com as minhas tubagens velhas. Estas tubagens para a malta ver. Vou tentar mostrar. Olhem como é que isto estava. Tudo ferrogente. Portanto... Não, vê-se bem aqui. Vê-se bem. A malta que tem carros como este. Velho. Que pensa que as tubagens duram uma vida. Novidade. Não duram. Temos aqui também uma barrazinha. Já pintado. Que vai lá para o sítio. Em breve. E estava-vos a dizer que vocês montaram aqui uma em baixo. Não é? Mas esta não é minha. É emprestada. É emprestada. É emprestada. Temos aqui em baixo. Não sei se vão conseguir ver. Mais uma barra. E uma novidade aqui. Que é o bitube. Quero luz. Quero luz. Tens a luz? Deixa eu ver. Está aqui. Olha para isto. Temos aqui já um bitube. E uma barrazinha nova. O bitube. Isto vai dar cavalos? Claro. É? Claro. É aqueles dois que saltavam para a reta da meta. Até para fazer os 200. E dois. E dois. Dava 200. Agora dava os 200 e dois. Sim senhora. Está-se tudo a compor. Já chegou aqui o programador. Sou programador. Diz-me uma coisa. Porquê é que estão aqui peças tuas no meu carro? Nomeadamente esta barra e o bitube. Esta barra vai fazer o quê? Diz-me. Diz-me. Vai-te reduzir bastante o jogo. O jogo de cintura. Eu não sei. O que acontece naturalmente assim. Porque o triângulo é fixo neste eixo. E há. Mas joga muito. É andulado pela não permissão do chassi dobrar tanto. Uma barra superior também seria interessante. Mas só com um conjunto de amorcedores traseiros. Mas a barra superior está ali. Ela está ali. Também vamos montar. Não sabias dessa. Essa trouxe-la. Aquela trouxe-la. Por acaso não sabia. Está aqui. Convido-te a fazeres um teste. Já que estás. Já que estás. Ou que estamos numa. De ver o que é que tu gostas mais do carro. E se estás a fazer. Com 1 e 100? Com 1 e 100. Se vais fazer duas sessões que sejam. Sim. Em princípio duas. Ou se calhar três. De onde estás de andar com 1 e 100. Vês como é que gostas mais. E diz assim. Realmente um carro de estrada com a barra. Pode ser um problema na estrada. Porque as autoridades não gostam de ver lá a barra. Não faz mal nenhum ao carro. Não mata ninguém. Mas. Mas eles não gostam. Mas pronto. Acham que é uma alteração. Dita que o carro passa a ser perigoso em vez de ser mais seguro. Precisamente o que acontece. Ele passa a ser mais seguro. Passa a ter uma suspensão mais funcional. Sendo que. Permito-me dizer. E está tanta gente a ver-nos. Certamente que vai concordar. As inspeções. E aproveito para dizer. As inspeções em Portugal são ridículas. As inspeções. Não servem para nada. Não. Não servem para nada. Porque as inspeções. A suspensão no carro. Vai ver a diferença entre amorcedores. Se não me falha a memória. É se eles tiverem um diferencial de 30%. Um para o outro. Chumba de suspensão. Isto não quer dizer que os dois amorcedores estão a 100%. Se um tiver a 10. E outro tiver a 40. O carro chumba. Se um tiver a 10. E outro tiver a 20. Os amorcedores não têm um diferencial superior a 30. Passa. Podes filhar a inspeção. Com dois amorcedores estragados. Que o diferencial. Não ultrapassa a tolerância deles. E o teu carro passa. E passa. Porque não há uma divergência muito grande entre um lado e outro. Portanto. Há de haver aí gente que trabalha em centros de inspeção. Ou conhece gente. Perguntem se não é assim. Estão a fazer errado. Estão a fazer errado. Estão a verificar nada. Estão a verificar nada. Estão a ver se há diferença entre o funcionamento dos amorcedores e não a ver se realmente eles são bons. Mas pronto. Isso é o ridículo. Vamos passar à frente. Não é o propósito. Falamos disso depois. O bitube. O bitube. O bitube. É uma peça que faz falta. Faz falta porque o de origem. Onde é que está o de origem? O de origem. Está aqui. Queres aparecer também Cláudio? Olá. Olá. É muito restritivo. O de origem é uma peça. Tem aqui uns afunilamentos mesmo brutais. É. Por vários motivos isso pode acontecer. Ou porque eles em fábrica necessitaram do espaço. Que aqui é um pouco a situação. Por causa da caixa. Ou também. Pelas normas. Pelos gases. Às vezes para restringir a potência ao motor. Ok. Este bitube assim. Com mais fluxo espera-se o quê? Dois, três cavalinhos. Qual é a média deles? Eu da minha experiência já vi até cinco cavalos consoante o setup do carro. Sem afinação de unidade. Lembrando. Lembrando a vocês que esta peça. E esta peça não é minha. É dele. Vai ficar aí emprestado até eu ter um carro deste que ando. Ok. Estás a fazer a puxada? Olha. Estava a achar a letra mais grossa desta. Aí autoculante. Isto é para colar onde? Até leve. O gajo faz 100. Centrolinas e cenas. Estás a filmar. E tu também não queres aparecer? Cláudio. Já foste buscar as pizzas Cláudio? Já está para lá em cima. Vamos comer. Ou puxadas. Puxadas. Vamos ali comer. Este. Cheio de bom aspecto. Aqui já puxadinho. Olha. Calhou bem António. Eu não fiz o furo aqui de propósito. Mas calhou bem. É meter uma tampinha daquelas. Vai. Vamos ao jantar. Olha. Diz-me muito rápido. E esse botão serve para quê? É espetacular. É para comentar entre o sinal que vai para a centralina. Entre narrow band e wide band. É para poderes utilizar a centralina de origem. Basicamente. Usas a de origem ou a outra. Já percebi. Não. Agora em português para o pessoal que me está a ouvir. Não há pessoal estrangeiro a ver o canal do Yuri. Ainda. Ainda. Foi substituída a sonda lambda de origem. Por uma sonda. A sonda de origem é uma sonda chamada de banda estreita. A resolução de medição de mistura é muito diminuta neste carro neste ano. Então aplicámos uma sonda wide band. Largura larga. Que tem maior resolução. Controla melhor a mistura que sai do motor. E o António fez a instalação elétrica ao carro. Para que. Quanto usa. Não. O António tem boas ideias e bom conhecimento. Ou quando eu quiser usar a centralina de origem. Se porventura haver alguma coisa com o produto. Estamos numa fase final de testes em estrada. Ou seja, mais intensivos. Ninguém me diz que a gente vai experimentar. E não queima um componente de potência de um driver de não sei do que. Sim, sim, sim. Não é expectável. O António tem a centralina testada no carro dele. Tem 20 mil km feitos. Se não tiver mais. Nunca tinha aplicado num carro deste. Aplicámos. Fizemos todo o seguimento. E agora. Aquilo permite que se for para funcionar com a centralina de origem. É só dar um clique. É só dar um clique para a sonda. O controlador da sonda dar a saída para o sistema antigo. Ou o sistema novo. Que a centralina programável tem mais resolução de sonda lambda que o sistema de origem do carro. Então, tens um carro à mesma com o aspecto de origem com a centralina original. Yep. Podíamos pôr-te uma que nós vamos... O António está ali. Sim, está ali. Vamos fazê-las pretas com um aspecto mais bonito. Vamos tirar este protocolante. Mas pronto. Protótipos testes. Acho que tem um buraco aqui para a ligação ao computador. Ainda tem testes. Mas... Está quase assim. Para os testes. Mas agora de estrada porque o carro já está afinado. Já temos potência. Não sei se está anunciado ou não. Ainda não. Ainda não. No final deste trabalho todo anunciamos a potência. Antes destas alterações mecânicas do bitube não as fizemos. Não as fizemos. Ou seja, já conseguimos. Podemos levantar um bocadinho o véu. Sim. Conseguimos mais potência com a afinação desta unidade do que o carro de origem. Ou seja, o que nos diz que a eletrónica de origem, mesmo para o motor de origem, é conservadora. Consegue-se buscar mais um pózinho extra. Vamos ali buscar mais quase 3% de distância com uma afinação mais. Eu quero dizer uma coisa de outro aspecto que isto pode ser interessante. Que é pessoal que eventualmente possa montar uma centralina programável e não queira fazer a instalação da wideband. É uma maneira de nós também podermos testar o comportamento da sonda de origem nesta sonda. Porra, isto é só coisas novas mas agora vamos comer. Vamos comer. É um híbrido. Já tem botões para comutar modos. É espetáculo. Qualquer dia está a eletricidade. E ficas a saber que ainda não sabes vais ter duplo mapa no carro e uma afinação futura mas tem que se incluir um outro sensor. Família. Que permite usar gasolina 95 e 98 e a centralina ajustar-se automaticamente. Depois fazemos um vídeo a medir a potência. Boa, 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 boa. Com uma bomba de gasolina externa com a gasolina em bidô externo depois fazemos assim. Ok. Vamos comer agora. Vamos comer. Água. Água. É bom comer mas vou dar um copo de pão. Esta é a parte melhor não é? Esta é a parte que posso filmar ao menos esta. Pode filmar se quiseres. É ao menos esta. Pode filmar se quiseres. A parte da ceia. A ceia noturna. Cláudio vais aparecer a comer pizza Cláudio. Vais aparecer a comer pizza. E um gajo aqui a sofrer. Olha aqui. Olha aqui. Saladinha. Fome. Olha tu. Olha Cláudio. Conta aqui para a câmara. O que é que tu fizeste ao dedo? Comiteste o dedo de onde? Estava apertado. Estava apertado. Estava apertado. Estava apertado. Bem se forem servidos uma saladinha. Não venham cá que já está a acabar. Mas olha. Qual a cola é zero. Qual a cola é zero claro. Qual a cola é sempre zero. porque estamos de eco. Fica a fórmula. Fica a fórmula agora. Fica a fórmula agora. Depois vais para a internet. Porque não. Agora vai tudo para a internet. Temos as caixinhas todas montadinhas. Trabalha e tudo. Tudo, hã? Tudo, hã? Tudo vai com estes injetores. Tudo à espera. O que é? De acabar o carro hoje ou de ir amanhã para a pista? Os dois. Os dois? Está tudo assim. Espegar assim as mãozinhas. Amanhã casca tudo no carro. Eu vou-te cascar à grana. Com o que? Aí para lá. Hummm. Está bem. Pus com os clientes de origem. Tira o botão spot. É sério? É sério. Mas o que é? A subir à rápida ou a tchete? É o que tu quiseres. Olha que eu sei o que... Eu sei o que é que ele fez a um C2. Mas vocês não sabem. Foi do cão. Foi do cão, foi. Aqui está a centralina já a funcionar. António? Ah, isto vai fechar, acho eu. Eu fechei. Fechaste isso? Fechei. Ok, já está ligado. Por Bluetooth. Por Bluetooth. Por Bluetooth. Que espetáculo. Até parece um Tesla. O botãozinho está bom. Hã? O botãozinho está bom. Claro que está bom. Claro que está bom. Está acelerado. Já? Mas está a puxar lá? Fiz. Já está. Estou sempre a filmar. Ele está a dizer que tem um AXP. Está no putic. A sessão é amanhã às 10. Mas ele está a dizer que não vale a pena gastar a gota. A sessão é amanhã às 10. A gente quer vê-los é na pista. Mas é sentados aqui. Acelerar a parada ou desacelera? Bem, companheiro. Está pronto? Está praticamente pronto? Está? Vamos embora. Está quase pronto. 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 Hã? Que horas são? Não sei que horas são. Que horas são? Que horas são? Que horas são? Este rapaz está chateado comigo, pá. Porque eu quase o obriguei a montar as caixas de origem, pá. Ele está mesmo desiludido comigo. Está mesmo chateado. Está mesmo. Às 11h30 de um dia antes do autograma. Pronto. Estamos no bom caminho. Olha lá. Ele está a baixar o relantinho assim. És tu que estás a fazer cenas? Já. Enganei-me nestas teclas. És tu. Cenas sem fios. Resumindo. Montámos. Montarmos não. Montou aqui. Este rapaz aqui de ERP. Montámos e não fiz nada. Foi ele. Foi ele. Os tubos da água. O radiador. Aqui um shifter que agora já está tudo bem montado. Falta montar aqui a barra de cima num instantinho. É só instantinho. Esta é num instantinho. É só num instantinho. É só num instantinho. Montámos aqui a barra em baixo que eu já mostrei. E amanhã se a correr bem vamos dar. Lume. Gás. Outra vez. Bem malta do aço já não se deve ver grande coisa. Que já é bastante noite. São três da manhã. Estou agora a ir para casa. Acabámos o cup agora mesmo. Tudo a correr. E amanhã é dia de estoril. Eu não sei como é que vou fazer em termos de edições e lançamento dos vídeos. Mas ficam a saber que isto foi mesmo contra relógio. Amanhã estoril. Atentos aos vídeos. Gás.